As mulheres estão muito sobrecarregadas nos últimos seis meses, esse período aí da pandemia. Os homens também. Quem é que não tá sobrecarregado nesse período todo? Tá todo mundo assim, tá todo mundo nessa mesma vibração, fazendo muito mais coisa do que acha que consegue ou do que de fato consegue. E muitas vezes entram as crianças nessa parada. Criança que chega ali, porque criança tem aquela sensibilidade super apurada e aí eles chegam perto e falam assim deixa eu ajudar, posso fazer isso? Muitas vezes a gente como mãe ou como cuidador de uma criança responde assim não, 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 deixa que eu faço, você não sabe fazer isso. É automático, né? A gente tem medo que a criança quebre alguma coisa, estrague alguma coisa, vá se cortar, vá se machucar e a nossa resposta imediata é, deixa que eu faço. Ou ainda, quando a criança tá executando um trabalho de escola quantas vezes a gente olha e vê a dificuldade que a criança tá enfrentando ali pra desempenhar aquela função colar alguma coisinha, fazer alguma coisa e a gente chega lá e fala assim você não tá conseguindo fazer, deixa que eu faço, deixa que eu ajudo. Que tipo de filho a gente tá criando com isso? Filhos inseguros, filhos que no futuro acham que realmente eles não conseguem fazer e eles vão sempre pedir ajuda pra alguém. Filhos incompetentes, nesse sentido, a gente usa incompetente de uma maneira às vezes um pouco pejorativa essa palavra mas na verdade quem é o incompetente? É a pessoa que não tem competência para determinada tarefa, pra desempenhar determinada função. E quando a gente passa anos da vida dos nossos filhos dizendo pra eles não, 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 deixa que eu faço, você não consegue, eu vou fazer pra você, eu te ajudo. A gente não tá estimulando essa criança ou este jovem a desempenhar determinada função ainda que de uma maneira diferente daquela forma que a gente, como adulto, como quem já rodou mais na vida desempenharia aquela função? Eles vão fazer do jeito deles. Assim como os maridos, assim como os companheiros, cada um tem o seu jeito. E isso diz sobre o nosso respeito ao outro, o quanto nós somos capazes de respeitar o jeito do outro fazer as coisas dele. De um jeito diferente, diferente do nosso. Cada um tem o seu jeito. E por que essa nossa dificuldade enorme em respeitar o jeito do outro? Que pode inclusive nos ensinar a fazer as coisas de um jeito melhor do que aquele jeito que a gente faz. A gente observando o jeito do outro fazer, podemos aprender alguma coisinha diferente, por que não? Não somos donos absolutos das verdades e nem dos jeitos certos de fazer as coisas. Observemos, portanto, e vamos dar um pouco mais de liberdade pros nossos companheiros, pros nossos filhos, pros nossos amigos, pras pessoas que nos rodeiam, pros nossos colegas de trabalho, pra que eles façam, desempenhem as tarefas do seu jeito. Isso também pode nos ensinar. E se você quiser compartilhar uma ideia, uma sugestão de tema aqui pro Dentro do Espelho, pode me escrever.